Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de artes. Hoje, com o nosso conteúdo, continuando, falamos sobre o expressionismo. Na última aula, falamos sobre algumas características desse movimento artístico que teve grande influência no século XX e até hoje nas vanguardas europeias e até hoje tem grande influência sobre o nosso mundo artístico. Na última aula, falamos sobre ele, falamos sobre algumas características do expressionismo que eu vou relembrá-los, acerca das quais eu vou relembrá-los, como esse movimento surgiu, qual era a proposta dos artistas com esse movimento e tudo mais. Hoje nós não vamos utilizar o nosso livro, tá? Esse assunto do expressionismo a gente vai trabalhar aqui com algum conteúdo extra, extra, popular, tá bom? Mas na próxima aula de nós vamos utilizar o nosso livro, tá bom? Mas hoje vamos utilizar apenas o conteúdo daqui, do material aqui extra para vocês, que também é um material dado para vocês, né? Gente, como eu estava falando para vocês, na última aula nós falamos sobre o expressionismo e algumas características dele, tá bom? Eu vou citar aqui novamente algumas dessas características, como, por exemplo, o expressionismo, ele normalmente utilizava cores fortes, cores fora de tonalidade. Eles gostavam de pintar as coisas com cores superficiais, cores que não eram verdadeiras. Por exemplo, o céu, né? Da pintura de Edvard Munch, ele faz o céu todo distorcido, né? Com várias cores diferentes. O mar também, ele muda um pouco a tonalidade do mar. E acrescenta esse tipo de característica, tá? Então, sim, o expressionismo, ele tem esse tipo de característica, tá? Cores fortes e etc. Bom, beleza. Uma outra característica do expressionismo que nós vimos na última aula é a distorção dos traços e das cores, distorcem bastante, tá bom? O que faz com que fiquem um pouco desmodelados, fora de modelo, fora de uniforme. Ele utiliza ali formas variadas, formas geométricas, onduladas, que dão a impressão de loucura, né? E o expressionismo em sua maior parte também, ele, quem gosta de pintar e representar tristeza, angústia, tristeza, angústia e sentimentos parecidos. O expressionismo, ele tem essa característica, tá, pessoal? De pintar, gosta de representar coisas tristes, sabe? Coisas angustiantes, desse tipo, tá bom? O que, de fato, é interessante, torna o movimento também mais peculiar, eu posso dizer assim, né? E os artistas também, expressionistas, eles têm também um estilo, né? Os artistas expressionistas, eles têm um estilo muito, como é que eu posso dizer? Eles têm um estilo muito peculiar para voltar desse viés, de tristeza, de angústia, comédia de varimante mesmo com a pintura. O grito, ele representava ali a loucura daquela pessoa, é um andrógeno, né? Nós não sabemos se é um homem ou é uma mulher, não tem aparência suficiente para que seja reconhecido ou reconhecida, mas a gente sabe que aquela imagem representa a loucura, bom? É um homem fora de si, um homem que estava sem nenhuma sanidade mental, tá bom? Beleza, pessoal, então vamos continuar aqui agora. Já falei sobre essas características para vocês. Agora, na aula de hoje, como eu já tinha explicado para vocês, vamos falar sobre o expressionismo no Brasil, os artistas e as obras expressionistas brasileiras. Como o expressionismo influenciou o Brasil com as suas obras? Como artistas brasileiros tomaram inspiração nesse movimento para produzirem suas próprias obras de arte? E como é que isso aconteceu? Isso que nós vamos ver agora, como se deu todo esse desfecho aí do expressionismo, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Antes de eu compartilhar aqui o artigo, vou colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? E aí Pronto, vamos lá, pessoal. Continuação agora com o expressionismo no Brasil. Deixa eu compartilhar aqui para vocês agora. Pronto. Aqui tem um artigo de laarte.art.br, depois eu vou compartilhar o conto com vocês, aí um quadro, nosso quadro atual. Ele fala sobre os artistas e as obras expressionistas brasileiras. Bom, primeiramente, o expressionismo no Brasil, como a gente já sabe, ele foi marcado por obras emblemáticas de figuras importantes no cenário nacional. Tiveram grande representação nacional. Nesse contexto, as peças criadas por esses artistas apresentavam características primordiais da corrente, como a pessoalidade e o subjetivismo voltado à crítica social e política da época. Novamente, percebemos que o expressionismo segue um viés de crítica, através da angústia, da tristeza, daquele sentimento ruim. Então, é uma das características do expressionismo. Também usado como forma de criticar a forma da sociedade, da formação da sociedade, o jeito da sociedade. Enfim, como eu vou explicar para vocês, a arte tem primordialmente essa função, uma função crítica de criticar, de mostrar uma realidade diferente. Beleza? Os principais artistas e expressionistas brasileiros foram Anitta Malfari. Anitta Malfari foi uma pintora brasileira fundamental para a história da arte moderna do país. Na existência em São Paulo, em 1889, seu amor pela arte teve início em 1912, quando, aos 23 anos, ela deu início aos seus estudos de pintura. Em seguida, realizou diversas viagens mundo afora. Na Alemanha, teve contato com o expressionismo. Logo, aprendeu as técnicas utilizadas pelos artistas desse país. Pouco tempo depois, em 1914, retornou ao Brasil e assim aconteceu sua primeira mostra individual. Dessa forma, com a bagagem cultural e artístico conquistada em suas viagens, tornou-se um destaque entre os artistas de expressionismo no Brasil, contribuindo muito para a propagação dessa corrente em terras cupinicuenses. Anitta Malfari, pessoal, amiga de Tarsila do Amaral, uma das maiores pintoras brasileiras e também do mundo. A sua obra, a arte moderna, ela teve grande repercussão, inclusive, já até comentei com vocês, não lembro se foi aqui ou se foi nas aulas presenciais, que ela teve um quadro recentemente que foi vendido por... muito caro. Ela teve um quadro que foi vendido no valor, acho que não chega a ser milhões, não sei, chegaram a ser milhões de dólares. Foi muito caro mesmo. Em uma... Acho que foi um leilão de arte, eles leiloaram algumas das obras, e uma dessas obras para serem leiloadas foi justamente a de Tarsila do Amaral. Foi... teve um grande valor. Ok. Lassar Segal, um artista que, na relação à Lituânia, foi fundamental para a história da arte brasileira. Nascido em 1889, Lassar Segal mudou-se para o Brasil aos 34 anos, em 1923. Já era um artista consagrado, mas foi em território brasileiro que atingiu o seu auge, compondo peças que, em sua maioria, exploravam a temática da guerra e do sofrimento. Seu legado apresentava obras influenciadas pela corrente expressionista. Dessa forma, tornou-se uma figura essencial para disseminar o expressionismo no Brasil. A peça Morro Vermelho é uma das obras expressivas dos brasileiros mais significativas do artista e do movimento. Bem, lembra o que eu falei para vocês? Novamente, sempre com um viés de tristeza. Essa aqui foi uma das obras dele, Morro Vermelho, que representa uma crítica social, talvez, às vidas de pessoas negras, que eram muito sofridas, sofriam bastante com a escravidão, com o racismo, com aquela separação cultural e racial que eles realizavam, enfim. Esse quadro aí é um quadro necessário e é um quadro representativo do expressionismo brasileiro. Cândido Portnay. Nascido em 1903, o carioca Cândido Portnay é considerado o artista brasileiro mais conhecido no exterior. Num país, ele se destacou como um dos grandes representantes da linguagem expressionista brasileira. Com obras repletas de críticas sociais, suas peças dessa corrente ficaram caracterizadas pelo sofrimento e por seu caráter reflexivo, apresentando cores marcantes em um estilo único e facilmente identificado. O trabalho de Cândido Portnay foi crucial para o expressionismo no Brasil. Feita em 1944, a obra Retirantes é uma das principais peças e representa, com incrível relevância, o expressionismo brasileiro. Gente, vejam aí novamente algumas das características do expressionismo. daquelas características que a gente leu, que a gente viu sobre o expressionismo, qual dessas aí vocês conseguem identificar nessa obra aí de Cândido Portnay? Pronto, uma das principais que eu vou mudar com o modelo de Cândido Portnay, uma das principais, pessoal, características que nós encontramos aqui, então, deixa eu botar aqui, eu mudei aqui a aba sem querer. Pronto, agora sim. Uma das principais características que a gente encontra aí, além da distorção dos traços, vejam os traços aí distorcidos, está vendo? Traços distorcidos, Além dessa característica aí, a gente vê também a característica das cores, cores que não representam a imagem. A gente vê aí, aparentemente, é uma família de pessoas pobre, vagando em um, porque aparenta ser um deserto, devido à falta de casas, à falta de comida, à falta de ambiente, no fundo aí, sem cor, sem vida, apenas ossos secos. Bom, então, a gente vê que as cores também não representam a imagem, não representam isso daqui. É um cinza, e a gente percebe pela expressão facial que existe a tristeza aí. A gente consegue perceber a presença da tristeza nessa obra aí. Aparentemente, eles estão muito... aparentemente mortos de fome, ou sem roupas apropriadas, procurando um local para ficar, levando todas as suas coisas aí, que não são muitas, como a gente pode ver. Então, é uma dessas características aí do expressionismo. E esse artista aí, ele teve grande influência lá. Célio Cândido Portinari. Também temos o expressionismo na literatura brasileira, pessoal. Na literatura, que vocês não têm aula específica, também tem literatura, mas na literatura também vocês terão, claro. Na literatura também temos a presença do expressionismo, tá bom? O expressionismo da literatura brasileira. Também é muito presente. Isso aí vocês vão ver futuramente, tá? Então, a gente já viu aqui alguns dos artistas, alguns dos principais artistas expressionistas brasileiros. A gente viu algumas das principais obras também. E agora a gente vai falar um pouco sobre como ela influenciou, né? Como teve essa influência no Brasil, tá bom? Basicamente, pessoal, todo o movimento artístico, ele tem... como é que eu posso dizer? Ele tem uma... um foco, ele tem um objetivo, tá bom? Esse objetivo, pessoal, desse resultado do expressionismo é trazer alguma reflexão à sociedade. No Brasil não foi diferente. O expressionismo, ele trouxe essa reflexão, essa crítica social através de pinturas distorcidas com cores irreais que talvez representassem a não funcionalidade da sociedade e fizessem uma crítica direta à forma como é conduzida a mesma. Então, isso nos leva a pensar que o expressionismo, além dessa influência na crítica, ele também trouxe vários artistas que comprovaram isso, que trouxeram, deram vida a isso. Quando a gente fala da influência do movimento, a gente quer dizer o seguinte, cada movimento, ele traz uma reflexão para o povo, para os artistas, e, consequentemente, essa reflexão dos artistas gera uma mudança na sociedade, gera uma mudança de comportamento, gera uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento atende toda a área social, toda a esfera social. É isso que a gente diz quando a gente fala sobre a influência de um movimento artístico em um país. Tá bom? É justamente isso que a gente quer dizer. É que aquele movimento, ele trouxe uma reflexão para o mundo. E essa reflexão, ela trouxe uma mudança de pensamento. Tá bom, pessoal? Vou mostrar para vocês algumas ainda das obras, também literárias, e pinturas. Tá bom? Uma das principais também aqui. Pronto. Vejam aqui, que interessante. Edvard Manti, que é o grito, né? O que é o grito, né? Ernesto de Fiore. E aqui é a literatura expressionista. Bom, pessoal, vou mostrar agora para vocês aqui um vídeo sobre o expressionismo bem curto, rapidinho, para a gente poder finalizar esse episódio. Vejam esse vídeo aí, que é o expressionismo no Brasil. Ele vai mostrar algumas das obras do movimento expressionista aqui no Brasil. Tá bom? No Brasil, os principais artistas expressionistas foram Lázaro Segal, Cândido Portinari. Antes da explosão do movimento modernista, o Brasil teve, com Lázaro Segal, seu primeiro contato com a arte mais inovadora que era feita na Europa. Em 1913, Lázaro Segal realizou uma exposição de suas pinturas, já com nítidas características expressionistas. Lázaro Segal assumiu na sua pintura uma temática brasileira. Seus personagens são mulatas, prostitutas e marinheiros. Sua paisagem, favelas e bananeiras. As obras de Cândido Portinari são voltadas para a temática social da época, principalmente o trabalho escravo nos cafezais e a seca do Nordeste. Sua maior obra é a série Os Retirantes. Desenhista, gravador e professor de gravura, Oswaldo Goeldi se torna um dos mais importantes artistas brasileiros da primeira metade do século. Herdeiro do expressionismo alemão, ele soube conciliar sua linguagem europeia com as condições brasileiras de um modo e com uma grandeza que nenhum outro artista brasileiro jamais conseguiu. Pronto, pessoal. Então, como vocês vieram ver aí, algumas das principais obras, como eu já tinha citado lá, que realmente tiveram grande influência no nosso movimento expressionista brasileiro. Tá bom, pessoal? Bom, quanto ao expressionismo, nós o finalizamos. Eu vou novamente reelencar aqui algumas das características que a gente já tinha debatido, já tinha discutido e mencionado aqui. e todas as obras que tiverem essas características são intituladas como expressionistas. claro, pessoal, que algumas vão representar também a tristeza, algumas vão ter cores fortes, algumas vão ter alguma distorção de traços, mas não é por isso que ela vai ser uma pintura expressionista. Mas a principal característica com certeza é a utilização de cores fortes, traços e a representação de sentimentos de angústia, sentimentos de tristeza, sentimentos desse tipo. Essas são as principais representações do expressionismo. Tá bom? E eu quero que vocês se atentem bastante a isso. Temos a pintura aqui do expressionismo que foi realizada no ano passado em uma prova que vocês tiveram de produzir aí uma pintura com cada movimento artista. e o oitavo ano ficou com o expressionismo. E a menina pintou uma obra que ficou muito linda, Sara Medeiros. Eu queria poder mostrar para vocês aqui, vou ver se eu consigo mostrar depois para vocês essa obra aí. Tá bom? Mas ficou realmente muito bom. Tá bom, pessoal? Então, analisem aí algumas obras expressionistas, comparem, vejam se vocês conseguem encontrar essas características aqui na obra expressionista. mesmo se vocês conseguem ver os traços distorcidos, a representação de tristeza, angústia e tal, a utilização de cores fortes e tudo mais. Faço essa análise aí, vejam nas obras, vejam, pesquisem aí. E, claro, o expressionismo não se resume apenas no Brasil. Mostrei apenas algumas dos Brasilais e não teve origem aqui. Então, vocês vão encontrar muito mais obras representativas se vocês virem aí, por exemplo, na Europa, o expressionismo europeu. vocês vão ver bem mais, porque é do lado que a maioria dos artistas expressionistas eles saíram. A maioria realmente é europeu. Tá bom? O que, claro, não tira o mérito dos artistas expressionistas brasileiros. Claro que não. Como a gente pode ver, todos eles tiveram grande influência e ótimas obras. Não apenas obras, mas a literatura também expressionista. Então, eu recomendo também que vocês vejam. Beleza, pessoal? Então, encerramos o nosso expressionismo, esse movimento artístico. Eu espero que vocês tenham gostado de estudá-lo. É um movimento muito legal, simples, comparado a alguns outros. Tem características fáceis de serem identificadas e reconhecidas, portanto, não se torna um movimento artístico complicado. E, além disso, a característica mais importante dele é sobre a crítica social o que ele realiza. A maioria das expressionistas fazem uma crítica à forma como a sociedade vive. A Ricane do Portiari, deixa eu ver aqui para vocês. Um desses exemplos aí é essa aqui, a Ricane do Portiari. Então, essa aí é uma crítica social. Bastante fácil e simples de ser identificada e reconhecida. Certamente, é uma crítica à pobreza, aos povos que morrem de fome, não têm condições de trabalho, vivem uma situação de escassez, escassez de comida, escassez de água, escassez de uma vida digna, com recursos básicos, mínimos. Tá bom? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. de... Abertura